Muito importante, dia 5 de junho, é o dia mundial do meio ambiente e aqui em Itajaí a data é marcada pela inauguração do ponto de entrega voluntária, o PEV, que vai receber vários tipos de resíduos. E ao vivo, a repórter Chara Alencar tem as informações pra gente. Boa tarde, Chara, seja bem-vinda. Oi Flávia, boa tarde pra você e também a você que acompanha o Vermais nesta segunda-feira, realmente o PEV já está funcionando, já pode receber os resíduos aqui. Inclusive tem uma galera de uma escola chegando há pouco, né? Nesse momento a gente pode mostrar, as pessoas já querem conhecer como funciona, estão aí sendo direcionados com certeza por alguma professora. Mas o Davi vai voltar aqui porque a gente vai conversar com o Mário. O Mário é o coletor e vai explicar tudo pra gente e também pra você que está aí em casa. Porque esse local é amplo, tem muita coisa, a gente vai caminhar, vai mostrar. Agora Mário, boa tarde, fala pra gente. São vários locais e cada um tem um resíduo específico. Conversa com a gente, por favor, explica um pouquinho melhor pra quem está em casa. Obrigada. Pois não, boa tarde. Aqui você pode ver, cada caixa dessas tem um material diferente. Por exemplo, ali, poda e trabalho de jardinagem. A outra caixa só gesso. A outra lá só MDF. A outra lá só madeira. E a outra, demolição. Agora vamos lembrar ao telespectador o que pode ser entregue aqui nesse ponto. É. Poda, como eu acabei de falar, né? Trabalho de jardinagem, pode trazer até um metro cúbico por dia por pessoa. Só gesso também pode trazer tranquilamente um metro cúbico por pessoa. MDF, madeira e demolição também um metro cúbico por pessoa tranquilamente recebe aqui. Agora você está me falando desse metro cúbico por quê? Porque tem um limite, né? A pessoa pode trazer, mas tem um limite. Dá pra sempre especificar de uma forma que a pessoa possa entender em casa quanto é que vale esse metro cúbico? Vale uma quantidade, a medida aqui, na hora que chega aqui eu vou medir. Ah, ok. Eu vou medir. Eu vou medir a altura, comprimento e largura. Aí vai dar um metro cúbico. Então, por dia, a pessoa pode trazer determinado resíduo, mas ela pode também separar em casa e trazendo a cada dia um pouco. É isso? Porque não tem muito como acumular aqui, é isso? Isso, é verdade. Fica até mais fácil, né? Tanto pra eles como pra mim, nós de receber esses resíduos aqui. Nós descartar aqui, a gente recebe, coloca em cada caixa dessa e vai pro local certo. O que nós não queremos é que caia num terreno, por aí, jogando por aí. Tudo que nós queremos é que esse resíduo caia no local certo. Queremos contribuir pra que o meio ambiente continue limpo e dando o quê pra nós? Qualidade de vida. É o que nós queremos. Muito obrigada pelas informações, seu Mário. Bom trabalho, né? Agora a gente vai caminhar aqui, porque como eu disse, Flávia, é bem amplo. O Davi já deu uma boa caminhada. Cada uma caçamba dessa tá escrito aqui, né? Ambiental. E o que que pode ser depositado? Agora a gente vai caminhar ali pra entrada, onde tem, inclusive, uns alunos que eu mencionei. Aqui na entrada do PEV, a gente tem algumas informações. O Mário vai estar por aqui, mas as pessoas já podem chegar aqui, né? Tá aqui um metro cúbico por dia, por pessoa. Ele já falou e tá tudo escrito aqui. O que não recebemos, a gente vai falar aqui, cartucho de impressora, pneus, medicamentos vencidos, embalagens de agrotóxicos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e resíduos orgânicos e rejeitos. Esses rejeitos aí são aqueles que não podem ser reaproveitáveis. E o que recebemos? Recebemos resíduos móveis de MDF, colchões, sofás, entre outros, tintas, solventes, materiais como amianto, resíduos de poda, né? Poda de jardim, pequenas vegetações, resíduos de corte de gramíneas, palavra difícil, folhas grandes, né? E o que recebemos aqui nesse PEV, ponto de entrega voluntária? Resíduos da construção civil, entulho, né? Tijolos, telhas, vidros comuns, resíduos de concretagem, várias coisas, né? Então a pessoa pode vir aqui e se inteirar no horário de atendimento. A gente vai aqui, então, frisar que é de segunda a sábado, de sete e meia da manhã às onze e meia e de uma e meia da tarde até às quatro e cinquenta, até dez para as cinco. Seu Mário vai estar por aqui e vai trazer todas as orientações. E por falar em orientação, a gente vai mostrar aqui a entrada. Tem uma galera, como eu disse, né? Pronta para conhecer o local. E vamos dar umas dicas para quem quer vir para cá e não sabe mais... Tá, é na rua... Érico Veríssimo. Tá, na rua Érico Veríssimo, número 658, bairro São Vicente, ao lado do CREAS. Tem também por ali uma praça de skate e outro ponto de referência que fica atrás de uma escola estadual. Se vier pela avenida aqui Adolfo, vai chegar logo na direita, já encontra o PEV, ponto de entrega voluntária. Pessoal, pode dar um tchauzinho aí para o ver mais. Aí, ó, galera que vai conhecer o local, dando um tchauzinho para vocês. Volto contigo no estúdio. Obrigada, Chara, pelas informações e lembrando que o descarte ali é de graça, não paga nada. Então, por favor, né, gente? Vamos descartar o lixo no local correto. A limpeza da nossa cidade é responsabilidade de cada um. Deixa eu falar com você que...